O meu nome é Luísa e hoje trago-vos a história do urso resmungão. É uma história escrita por Steve Smallman, da editora Minutos de Leitura. Era uma vez um urso, um grande e enorme urso. Um urso pardo, grande, antipático e muito rabugento. Vivia sozinho numa caverna velha, úmida e poerenta. Onde nunca ninguém o ia visitar. Os outros animais escondiam-se quando o viam chegar. Chamavam-lhe o urso resmungão. Rosnava o urso resmungão para mostrar que não se importava. Certa manhã, estava o urso resmungão a atravessar a floresta, quando viu algo muito estranho. Era um pequeno coelho de pernas para o ar, pendurado num ramo alto de uma árvore. — Olá, senhor urso! — disse o coelho de pernas para o ar. — Estou muito atrapalhado. Pode-se ajudar-me a descer, por favor? Muito obrigado! — Grrr! — rosnou o urso resmungão e virou as costas para se ir embora. — Oh, por favor, senhor urso, por favor, tira-me daqui! — suplicou o coelhinho. Mas, para surpresa do próprio urso, ele viu-se a colocar o coelhinho gentilmente no chão. — Muito obrigado! Muito obrigado, senhor urso! — disse o coelhinho. — Estava uma estrela caída, presa na árvore, e eu tive-lhe a ajudar. Mas fiquei preso, e então tu tiveste-me a ajudar. — Toma! Podes ficar com ela! E com muito cuidado, pois sou a estrela caída na velha, grande e peluda pata do urso resmungão e foi-se embora. O urso resmungão pensou que a estrela era mais parecida com uma folha, mas, apesar disso, levou-a consigo e colocou-a numa prateleira. Ela era tão dourada e bonita que, depressa, reparou como a sua caverna estava suja e poerenta. E, pela primeira vez desde há muito tempo, ele varreu o pó da prateleira e sacudiu algumas das teias de aranha. Alguns dias mais tarde, estava o urso resmungão a pescar no rio, quando viu um tronco de árvore aboiar. Agarrado ao tronco, vinha um pequeno e enxercado coelho que segurava uma coisa bicuda e alaranjada. — Olá, senhor urso! — disse o coelhinho todo molhado. — Podes ajudar-me a sair da água, por favor? — Muito obrigado! — Grrr! — respondeu o urso resmungão. Mas lá acabou por se aproximar e colocar o coelhinho a salvo na margem do rio. — Muito obrigado! Muito obrigado, senhor urso! — disse o coelhinho. — Estava uma estrela caída na água e eu tive-te a salvar. — És muito grande e simpático. Podes tomar conta dela. Mas o urso resmungão voltou-lhe as costas e foi-se embora. Ele sentia-se um pouco estranho. Nunca antes alguém o tinha chamado simpático. — Mas, senhor urso! Senhor urso! Volta! — gritou o coelhinho. — Não consigo fazer tudo sozinho. — Está bem! Eu levo-a! — rosnou o urso resmungão. Agarrou-na a estrela e bateu com a porta da sua caverna. O urso resmungão pôs a estrela na prateleira junto à sua outra estrela. Estavam tão limpas e cheias de cor que de novo reparou em como tão feia e pouco acolhedora estava ainda a sua caverna. E então, pela primeira vez, desde há muito tempo, ele começou a varrer o chão. Estava cheio da caruma dos pinheiros. Agora a sua caverna estava tão limpa, tão limpa, que parecia vazia por dentro. De repente, o urso resmungão apercebeu-se que também ele se sentia assim. Começou a sentir-se muito triste. E quando acabou de se sentir triste, começou a sentir-se zangado. E quando estava mesmo a sentir-se muito zangado, ouviu alguém a bater à sua porta. — O que foi agora? — gritou ele. Era o coelhinho com um cesto cheio de estrelas. — Olá, senhor urso! — disse ele muito receoso. — Encontrei-me montes e montes de estrelas caídas e tive-te-as a ajudar. — Sai daqui! — rosnou o urso resmungão. — Eu não quero mais nenhuma estrela! Então, para grande surpresa sua, o coelhinho começou a chorar. O urso resmungão sentiu-se muito mal. Ele queria que o coelhinho parasse de chorar, mas não sabia o que fazer. Tentou fazer caretas divertidas, mas nada parecia revoltar. Começou a dançar alegremente, mas também não resultou. Acabou por sentar perto dele e disse — Desculpa ter gritado contigo, coelhinho. Eu sou mesmo um velho urso resmungão. O coelhinho parou logo de chorar e tentou sorrir um pouco. E pela primeira vez desde há muito tempo, o urso resmungão também sorriu. O urso resmungão e o coelhinho espalharam as estrelas por toda a caverna e deram gargalhadas bem sonoras ao vê-las cair lentamente como flocos de neve à sua volta. O coelhinho ficou a brincar com o urso resmungão até à hora de deitar. — Tenho de ir-me embora — disse ele tristemente. — Quando voltas — perguntou o urso resmungão. — Muito em breve — sorriu o coelhinho. Então ele deu-lhe um beijo de despedida e saiu de regresso a casa. O urso resmungão abriu a sua grande boca e a bucejar enfiou-se na sua cama quentinha, feita de estrelas. E pela primeira vez, desde há muito, muito tempo, sentiu-se feliz. E vitória, vitória, acabou-se a história.